Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, 34 a 44, diz assim Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles porque eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram Esse lugar é deserto e já é tarde, despede-os para que possam ir a campos, povos, vizinhos, comprar algo de comer. Ele, porém, respondeu, Vós mesmos dá-lhes de comer. Os discípulos perguntaram, Iremos comprar? Nem duzentos denários daria. E Jesus perguntou, Quantos pães tendes e de vir? Eles informaram e disseram, Cinco pães e dois peixes. Então, Jesus mandou que todos sentassem na relva verde em grupo. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Em seguida, Jesus tomou cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e dando aos discípulos para que distribuíssem. Repartiu também entre todos os dois peixes. Todos comeram, ficaram saciados, e os pedaços de pães que recolheram, ainda doze cestos cheios e que restaram de peixes. Os que comeram os pães foram cinco mil homens. Ai, Jesus maravilhoso, né, gente? Esse evangelho, ele é tão rico, tão rico. Ele fala que uma grande multidão acompanhava o Senhor e que aquela multidão parecia ovelha que não tem pastor. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, o sol já está declinando, despede essa multidão para que eles vão comprar comida. E Jesus fala, dê vocês mesmos de comer. Olha que interessante, gente, a multidão estava acompanhando Jesus e a palavra fala multidão, é multidão. Acompanhando Jesus e ninguém foi embora, sabe por quê? Porque eles tinham fome da palavra de Deus. Hoje, a minha oração para você é que você tenha fome da palavra de Deus. É só isso. Nosso tempo está curtinho, que esse evangelho fique para você isso. Uma multidão seguia Jesus porque tinha fome da sua palavra. Jesus é aquele que nasceu em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Quem é o pão? Ele é o pão da vida.